Em estúdio, para analisar estes temas, contamos com a presença habitual dos nossos comentadores, Marco Capitão Ferreira e André Amaral. Aos dois, muito obrigada pela presença aqui na edição das 12. Marco, começo por si e precisamente por um destes temas que estávamos agora a ouvir, recondução de Carlos Costa. Parece-lhe uma medida inteligente por parte deste executivo. Bom, esperta é capaz de ser, inteligente tem as maiores dúvidas. Eu percebo algum benefício do ponto de vista da gestão política do processo em que Carlos Costa fez ao governo vários e importantes favores. Não percebo do ponto de vista daquilo que é a avaliação, que aliás a própria maioria subscreve no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, àquilo que foi substantivamente a conduta deste governador. E portanto, eu diria que provavelmente é mais esperto do que inteligente reconduzir um governador que está fragilizado. Quer se queira, quer não. Que, aliás, é bem recebido, os outros bancos, os presidentes do BPI e do BCP, já vieram dizer que veem com bons olhos a recondução de Carlos Costa e quando os regulados estão demasiado confortáveis com o regulador, alguma coisa se passa de errado. E portanto, a banca vê este governador como um governador maleável, fragilizado, e que uma vez reconduzido, e eu acho que aqui também deveria haver algum bom senso do ponto de vista institucional, o lugar de governador do Banco de Portugal é um lugar com especiais proteções do ponto de vista de que a substituição do governador do Banco de Portugal é um ato quase impossível, é por cinco anos. É uma decisão que devia ser tomada com outro tipo de ponderações do que aquilo que me parece que é um certo taticismo de curto prazo do governo em ano de eleições. Mas em termos de imagem pública, não fica também o executivo aqui fragilizado por estar a reconduzir Carlos Costa, alvo de tantas críticas? Eu acho que neste momento a ponderação custo-benefício do ponto de vista da maioria é clara. Continuar com Carlos Costa significa continuar com o processo do novo banco gerido em função daquilo que têm sido prioridades políticas e não tanto regulatórias, e desse ponto de vista Carlos Costa oferece garantias com o novo governador, eventualmente escolhido por consenso com o Partido Socialista, eventualmente não ofereceria, nomeadamente aquilo que para a maioria é muito importante, que é a venda rápida do novo banco, para ver se ainda consegue evitar que o Eurostat obrigue a contabilizar várias coisas associadas a esta operação no déficit de 2014, o que estragaria muitíssimo a campanha eleitoral do governo. Por isso é que eu digo, eu percebo a decisão de um ponto de vista de muito curto prazo e de uma lógica de gestão de campanha eleitoral, tenho as maiores dúvidas que isto seja a melhor solução para o país e mesmo não percebo porque Carlos Costa, que teria todas as razões para dizer que foram processos muitíssimo desgastantes, eu não quero continuar, não percebo qual é a motivação de Carlos Costa para ficar fragilizado, não vai seguramente fazer um segundo mandato bom e do ponto de vista também daquilo que é a percepção externa da solidez do nosso sistema financeiro, manter um regulador que, com responsabilidades que estão apuradas pela Assembleia da República, deixou cair um dos maiores bancos portugueses, não é bom para a nossa banca em termos, por exemplo, da percepção dos mercados internacionais. Um trader em Londres não perceberá seguramente a decisão de reconduzir Carlos Costa. André, como é que vê esta recondução? Bom, é um pouco estranha, de facto parece assim uma certa teimosida, a parte de Pedro Passos Coelho, porque Maria Luís Albuquerque, a Ministra das Finanças, inicialmente, pelo menos, era contra a recondução de Carlos Costa. Ela não gostou, não terá gostado da forma como ele, ou das informações que ele lhe terá dado durante o processo do BES, do GES, e de facto todo o comportamento do Banco de Portugal, naquele verão quente, está a fazer quase um ano agora, tem muitas explicações que nunca foram dadas, não foram dadas nomeadamente por Carlos Costa. Agora, preciso não esquecer também uma coisa, Carlos Costa foi nomeado, foi escolhido pelo Partido Socialista, e, portanto, não foi o PSD que o colocou lá. E parece-me que há, e nessa altura, parece-me que há da parte do Partido Socialista uma, quer pegar esta oportunidade para cativar ainda mais votos. Eu não estou aqui a defender a posição de Pedro Passos Coelho, me parece ser uma certa teimosia, que acontece sempre na vida, as pessoas vão, às vezes, mantêm uma certa decisão e depois caem no erro de essa decisão ser mais teimosia que outra coisa. Mas, a parte do Partido Socialista, parece que existe um certo cinismo de quem se quer aproveitar disto para ganhar votos. Isso vai ser um dos objetivos do PS ao longo deste processo pré-eleitoral até outubro. Como seria do PSD, do que estivesse na oposição, são as coisas normais, mas é preciso discernir bem e ver se o Partido Socialista está a tomar estas posições porque elas são as mais corretas ou se quer tirar daí benefícios eleitorais. Da mesma maneira, se calhar, o Pai de Passos Coelho também terá interesse em reconduzir Passos Coelho, mas não pensar que o Partido Socialista não terá interesse em ter esta posição. Isto parece-me ser o mais natural. De facto, houve erros da parte de Carlos Costa. Isso é preciso reconhecer, eu já o disse há pouco, mas também é preciso ver que o processo era de tal maneira complexo que seria difícil que não houvesse erros a apontar. Agora, o Marco referiu há pouco, não percebe qual é o interesse dele em continuar. Com certeza, se ele quer continuar, é porque tem interesse em o fazer e sente-se em condições. Ninguém melhor que ele tem capacidade para dizer se está ou não está em condições. Nós poderemos concluir que ele não as tem, mas nós não podemos presumir que ele deve concluir que não está em condições de o fazer, se entende que o faz. Mas numa altura em que a regulação ganha uma dimensão e uma importância tão grande e tal como o Marco dizia, como é que a imagem lá fora para os nossos... Sim, sim, nesse aspecto, sem dúvida nenhuma. Como é que vai ficar? Poderá não ficar tão boa, não sei, mas sem dúvida nenhuma que coloque essa questão. Isso é, não há dúvida nenhuma, de facto. Por isso é que eu estava a referir. É estranha a posição de Passos Coelho. Principalmente quando vai contra a posição inicial de Maria Luísa Albuquerque. Não se percebe essa temosia e a continuidade de Carlos Costa. Apesar de o processo que nós vamos ter pela frente, o próximo mandato vai ser também bastante complexo. Nós temos várias situações, por exemplo, as controlações aos administradores do BES, a liquidação do BES, a resolução do papel comercial do GES, nós falámos aqui a semana passada, se não me engano, a reestruturação do Banif, a separação dos órgãos sociais entre a social metalista e o Mundo Pio Geral, tudo isso são um processo muito complexo e poderá ser que Passos Coelho entenda que prefere uma pessoa que já está dentro dos dossiês e que, portanto, faça um mandato de continuidade. Mas que também acaba por estar em boa vida. Pois, exatamente. É preciso medir os prós e contras. Eu não posso dizer que eu não tenho acesso a toda a informação para dizer qual é que é a melhor. À primeira vista não me parece que seja a melhor, seja a continuidade, mas com certeza que deverá haver alguma. Eu queria só fazer um apontamento. É verdade, Carlos Costa foi escolhido pelo governo do Partido Socialista, por Teixeira de Santos, um dos erros de Teixeira de Santos, na minha opinião. Mas foi na altura escolhido com consenso com o PSD, ao contrário do que agora está a acontecer. E, aliás, o percurso de Carlos Costa, que foi chefe de gabinete de João Deus Pinheiro em Bruxelas, era um percurso de um homem mais próximo até talvez do PSD do que propriamente do PSD. E na altura o processo foi conduzido, como devem ser conduzidos estes processos e não como Pedro Pazes Coelho faz, que é quero, posso e mando, e até ao último dia vou fazer tudo. Vou privatizar a TAP, que é uma decisão irreversível, vou nomear um governador de Portugal que é inamovível durante cinco anos, vou fazer tudo o que eu quiser até à última... Tirando a questão da TAP, Marcos, não é aqui chamada, mas nesse aspecto eu concordo. Era importante que os dois partidos chegassem ao atendimento quanto ao governador de Portugal, para daqui a dois ou três anos não darem a dizer que este governador não tem condições. Mas só para concluir, só puxei o assunto da TAP para mostrar que isto é uma forma de fazer as coisas. E é verdade que Carlos Costa foi escolhido pelo PS, mas foi em articulação com o PSD. E que imagem é que vamos dar lá fora, a escolher um governador que esteve envolvido na queda de um dos maiores bancos portugueses? Enfim, do ponto de vista do que é o ecossistema dos bancos centrais na Europa, ninguém fica mal visto por uma coisa destas, basta ver que Vítor Constâncio, que também teve as suas polémicas a propósito do BPN, é hoje vice-governador do Banco Central Europeu. E, portanto, os governadores dos bancos centrais tendem a desculpar-se uns aos outros com grande facilidade. É normal, é um mecanismo de corporativismo, se quisermos, a essa medida. Do ponto de vista do que são os investidores, é que eu já vejo algumas reservas. Nós temos efetivamente a situação do Banif ainda por resolver. Temos a situação do Montepio Geral, que ainda ninguém percebeu exatamente, tem que termos é que está, mas que eventualmente pode vir a ser mais um dossiê quente, e eu devido muito que o mercado volte a ter confiança quando o governador do Banco de Portugal disser que está tudo bem, não se preocupe, e o Banco de Portugal está a fazer persuasão moral e bring fencing. Eu imagino a que é que isto soa a quem está a pensar ou não em investir no mercado de capitais em Portugal. Precisamente numa altura em que se falou que houve falha no que diz respeito à supervisão, que a garantias é que agora damos para o sistema bancário português. Sim, sem dúvida. Eu não te ofegi a essa questão. Houve falhas e elas deveriam ser corrigidas, e se calhar a melhor maneira era mudar a pessoa que está à frente. Agora, eu não tenho visto governadores do Banco de Portugal a saírem bem da fotografia, e portanto alguma coisa também não está bem. E o que é que isso nos diz? Se calhar alguma coisa. É o processo de regulação, todo o sistema de regulação dos poderes do Banco de Portugal que não está bem construído, não está bem planeado. Alguma coisa não está a funcionar bem, porque a verdade é que não é este o único governador do Banco de Portugal que saiu mal da fotografia. Esse é um problema contínuo. O próximo também será. E essa é que é outra questão que eu também gostava de ressalentar. Era importante que houvesse um acordo entre os dois, mas para que no futuro nenhum deles viesse dizer, eu não gosto deste governador, por isto e por aquilo. E portanto, há de facto, os partidos escolhem os governadores, indicam-nos, mas depois tiram-nos do tapete, descartam-se dessa própria decisão. Mas tal como a Marques dizia, não era de prever que um percurso como o de Carlos Costa pudesse depois resultar num erro, se é que lhe podemos chamar assim de regulação. A justiça seja feita, que a questão também era demasiado complexa. Eu não estou a dizer que foi bom, mas foi bem decidido. Agora, nós também temos de ver quem é que seria capaz de o fazer diferente ou melhor. É preciso que nós também temos essa análise. Mas quando falamos, por exemplo, do afastamento de figuras de um executivo, por muito menos figuras são afastadas de um executivo. É verdade, e o governador do Banco de Portugal não pode ser demitido pelo próximo governo sem o consentimento, por exemplo, do Banco Central Europeu quanto à existência de uma razão objetiva que o justifique. O que é virtualmente impossível de conseguir. Vamos ver, eu acho que a sistemática escolha dos governadores dos bancos de Portugal, aliás, dos demais membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal, sistematicamente são escolhidos dentro do setor regulado, isto não é preciso perceber muito, vem nos livros introdutórios de regulação económica, não se escolhe os reguladores dentro do setor regulado. Porquê? Porque eles têm um quadro mental e de identificação com a maneira de funcionar das empresas e não com a maneira de defender o interesse público. E, portanto, acho que há fragilidades várias no processo e esta é uma delas, mas isto não é uma fragilidade exclusiva do Banco de Portugal. Isto, infelizmente, em Portugal é endémico. O mecanismo de portas giratórias pelos quais as pessoas transitam das empresas para os reguladores e dos reguladores para as empresas e depois, outra vez, das empresas para os reguladores é a falta de maturidade democrática, neste caso. Nós deveríamos ter toda uma escola, como têm, por exemplo, os franceses, de pessoas que fazem a interpretação do interesse público e que não têm uma atividade privada nem antes nem depois. Neste caso, Carlos Costa, além de outras coisas, é quadro bancário, sempre foi, foi diretor do BCP durante muitos anos e, portanto, é um homem mais capaz de perceber as complicações, as dificuldades, os problemas do lado da banca do que, propriamente, às vezes, do lado daquilo que é o interesse público. E isso não é uma acusação quanto ao caráter. É uma questão de quadro mental. As pessoas estão habituadas a pensar assim. Mas isso é pena que os dois partidos não tenham chamado a atenção para isso, que o Marco agora está a referir. Na altura, podia-se ter pensado isso. E agora o facto do partido... Mas agora é isso que eu desculpe lá. É isso que o Marco está a referir, é certo. Mas, na altura, não era condição para o afastar. E agora já é. É que agora nota-se que faz mesmo diferença. Pois está bem, mas agora nota-se que era diferença. Há cinco anos era um risco que quiseram correr. André, mas mediante todo o caso BES e pelo facto de agora o próprio Partido Socialista está a estar a contestar esta recondução, Carlos Costa não fica fragilizado na sua atuação como regulador? Claro que fica. O que é que vai mudar na sua atuação como regulador? Não sei. Não me parece que vai mudar muita coisa. Se ele for mesmo reconduzido, não me parece que vai mudar muita coisa. Não creio que vai mudar. O que é que ele vai fazer? A questão do BES já está ultrapassada. Quer dizer, não, a ultrapassada não é isso. O que eu quero dizer é esta, a específica, aquilo que aconteceu. Existem outras, como há pouco referi. Mas a questão do BES, o que sucedeu no ano passado, no verão, não vai voltar a acontecer, porque já aconteceu. A partir dele teria de ter mais cuidado, ou, neste caso, teria de ter sido mais expedito. Eu não sei, eu não conheço os mentos do porquê dos atrasos que sucederam em junho, julho do ano passado, para lhe dizer se vai ou não vai mudar. Se calhar ele até dizer que tomou a melhor opção, apesar de não ser, mas no seu entendimento a tomou. E se ele entende que foi a melhor opção que tomou, ele não vai mudar porque acha que é a melhor. O que é que vai acontecer a Carlos Costa nestes próximos cinco anos? Consegue vaticinar? Bom, não consigo de certeza. Eu espero que lhe corra muito bem, porque quando as coisas não correm bem ao governador do Banco de Portugal, o contribuinte português é que paga. E, portanto, vamos ver isso, já vimos isso com o BPN, vamos ver isso com o BES. Por isso eu me estava a rir, efetivamente, a resolução do BES é um assunto que está resolvido. Não, eu não estava a falar da resolução, estava a falar do que sucedeu. Mas o Afer BES não vai acabar nem nada que se pareça nos próximos dez anos, porque todo o contencioso que vai correr, vai correr contra o Estado e, portanto, a conta para o contribuinte é, neste momento, muitíssimo difícil de estimar. Eu, francamente, como contribuinte, e não desejo nenhum mal, nem tenho nada contra Carlos Costa, desejo que o segundo mandato lhe corra muito melhor do que o primeiro. Agora, não vejo que ele tenha melhores condições para o segundo mandato do que para o primeiro e, portanto, não é prudente presumir que vai correr tudo bem. Até porque o BES já não vai haver, porque já foi, mas há outras partes do sistema financeiro português que oferecem as maiores preocupações. Temos o caso do Banif e do Monte Pio. O caso do Banif e do Monte Pio são dois casos, mas o BCP ainda tem uma série de garantias públicas. O BPI também ainda tem garantias públicas. O contribuinte português, só no BES, entre garantias, capital que emprestou, garantias que deu e créditos fiscais reconhecidos, só no BES o contribuinte português tem uma liability, como se diz em inglês, uma contingência de quase 11 mil milhões de euros e, portanto, há muito a fazer em termos de estabilização. Andamos aqui, às vezes, a discutir se vamos cortar ou não 600 milhões de euros em pensões, mas temos 11 mil milhões de euros de potencial de despesa, potencial, não vou dizer que é despesa, potencial de despesa só no BES, só no BES, fora o resto do sistema financeiro onde há outras contingências que estão. E, portanto, eu espero que corra muito bem o mandato da Carlos Costa porque, sinceramente, não queria ter que pagar mais impostos por causa deste tipo de erro. E é preciso ver que ainda falta a venda do novo banco, que é transitório, o novo banco é algo perfeitamente transitório. Sim, vamos ver como é que corre a venda em condições, mais do que o preço, que é aquilo que, politicamente, o governo vai salientar, mais do que o preço, eu quero saber as condições, porque se forem as mesmas em que foi vendido o BPN, significa que toda a responsabilidade por eventuais processos futuros e por eventuais incumprimentos perante de devedores do novo banco, ficam por conta do Estado. E isso é uma... Tendo em conta as declarações de Carlos Costa, é provável que esse seja o cenário? É o mais certo, porque nenhum comprador privado vai querer assumir esse risco. E, portanto, eu não me interesso tanto qual é o preço nominal de venda, porque, já no outro dia dei este exemplo, isto é o mesmo que vender um carro usado com um envelope de dinheiro lá dentro. Quanto mais dinheiro eu pesei no envelope, por mais dinheiro eu vendo o carro. E, portanto, o valor de venda do carro é absolutamente irrelevante. Eu vendo por aquilo que eu quiser. O que eu temo bem é que, na venda do novo banco, vai acontecer o mesmo que aconteceu na venda do BPN, é que o dinheiro que ia dentro do envelope era muito maior do que o preço que me pagaram pelo carro. E, portanto, eu não sou um bom negociante. Agora, é provavelmente tarde para se fazer este tipo de análise, mas qual seria o perfil ideal para o regulador do Banco de Portugal? Não, o de Carlos Costa. Olha, se queres que lhe diga, eu não lhe vou conseguir responder essa pergunta. Acho que é demasiado. Até agora. É porque o Marco, há bocado, estava a referir. Seria bom uma pessoa que não estivesse no setor bancário, basicamente. Só que isso, ao mesmo tempo, também coloca um problema que é se essa pessoa tem ou não tem conhecimento de como é que funciona. Eu, por exemplo, não estou no sistema bancário, mas eu digo que seria um péssimo governador do Banco de Portugal. Portanto, é preciso também ter algum conhecimento. E esse é que é o problema. Vamos ver se isso, por exemplo, nas administrações dos hospitais, fala-se que é preciso ser um profissional de saúde, porque uma pessoa que seja estranha, se calhar também não sabe muito bem gerir, poderá saber gerir os números, mas depois não saberá-se gerir os cuidados de saúde. Portanto, este tipo de... O perfil é algo bastante complicado, até porque depois existem muitas... Não é só o perfil que está a condicionar, é também os interesses, as perspetivas de cada um dos partidos. Portanto, há também uma... É um cargo político, acaba por ser, porque é uma escolha política. E ao ser uma escolha política existem muitas outras condicionantes que não são meramente o perfil. Marco, quem é que poderia ser? Bom, não sei, mas o Banco de Portugal tem mais de 1.700 quadros e, portanto, eu diria que na própria carreira pública não seria impossível em 1.700 pessoas encontrar alguém em condições de exercer a função. Esta falta de escola também tem a ver com a falta de dimensão do país. Nós não temos suficientes elites para isto tudo. Mas esta é uma problemática que, por exemplo, nos Estados Unidos também se coloca. Eles também têm o mesmo problema. Acabam por ir recortar, essencialmente, a Wall Street, os reguladores. E, portanto, isto não é daquelas coisas, não estamos aqui a fazer aquele exercício do isto só em Portugal é que se vê. Não, isto é um problema comum, diagnosticado no mundo inteiro. E, portanto, tem mecanismos para serem resolvidos. Aliás, a Lei Quadro dos Reguladores veio atenuar estes problemas para todos os reguladores, mas, para mim, por razões que a razão desconhece, o único regulador que ficou isento foi o Banco de Portugal. Todos os reguladores tiveram um aperto das regras destinadas exatamente a garantir a melhoria das condições de estanquecidade entre o regulador e os regulados, menos um regulador que foi o Banco de Portugal que ficou de fora. O que é preciso para que isso aconteça? Eu diria vontade política. Os partidos políticos que se entendam na Assembleia da República... Mas aí de todos os quadrantes? De todos os quadrantes. Porque nós temos outras situações em que temos que garantir a isenção das pessoas e temos mecanismos para o fazer. Veja, por exemplo, os juízes do Tribunal Constitucional têm um mandato longo, único, não podem ser reconduzidos. E, portanto, uma vez nomeados, não são sujeitos à pressão de que eu tenho que agradar para um dia ser reconduzido. Mandato único, longo, no fim do qual se reformam. E, portanto, não dependem de ninguém a partir desse momento, a não ser deles próprios. E, portanto, este é um regime, por exemplo, muitíssimo mais satisfatório do que este regime que nós temos atualmente em funcionamento. Mas essa é uma discussão que os partidos deveriam ter serenamente e não sou pressão de nomeação do próximo governador. Não em dois meses, não a correr, não durante o verão, não com uma campanha eleitoral em cima. Estas são questões que era bom que houvesse mais responsabilidade nos agentes políticos, têm que ser discutidas com tempo e com ponderação. Não é agora a correr que se vai. Até porque a questão da não recondução, que é a partida agrada, mas também tem alguns problemas. É que dá uma certa impunidade à pessoa que tem o cargo. Porque eu também já não vou ser reconduzido. Portanto, eu tenho que dar muito menos cuidado. Nós vemos isso nos mandatos em que não há reeleição. Por exemplo, no caso dos presidentes norte-americanos. O segundo mandato é dito que eles são muito mais livres de agir do que no primeiro porque não estão preocupados em ser reconduzidos. Ou, nesse caso, reeleitos. Aqui, um governador que não tivesse de ter o cuidado de ser reconduzido, também lhe daria a ele uma margem de manobra que se calhar seja um certo descontrole. Eu não estou a criticar à partida, mas é preciso ter atenção que existe sempre o outro lado da moeda. Vamos passar ao segundo tema de hoje, cortes nas pensões. Um tema recorrente aqui. Voltamos a ouvir Maria Luísa Albuquerque a traçar este como um cenário possível. Depois aqui com algumas nuances e depois ouvirmos Mota Soares a dizer que só com uma reforma profunda da segurança social. Afinal, em que é que ficamos? Bom, eu acho que primeiro que tudo, eu vou perder algum tumor reverencial de que Maria Luísa Albuquerque goza, não percebo porquê. Isto nos tempos do governo do doutor Santana Lopes tinha um nome e toda a gente sabia o que era. Atrapalhada. Ministros a desmentirem-se uns aos outros, medidas que são avançadas sem suporte. Maria Luísa Albuquerque, aparentemente, nem o suporte do PSD tinha para falar em cortar 600 milhões de euros de pensões. E, portanto, isto não é mais do que aquilo. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa disse-o com especial a cotilância, até mesmo para ele, é, da parte da ministra, uma gaffe monumental. Agora, enquanto cidadão, fico muito contente que ela a tenha cometido, porque eu gosto de saber a que é que os partidos vêm. E como o PSD ainda não habilitou o país com uma propostazinha para que o país pudesse ir pensando se queria votar ou não no PSD, porque o PSD não tem rigorosamente nada que se pareça com uma proposta eleitoral na rua, ficámos a saber pelo menos uma medida do programa eleitoral. Mas, se calhar, era aquela que não convinha saber-se. 600 milhões de euros de cortes nas pensões é uma medida, primeiro, injusta. Segundo, que não passa no Tribunal Constitucional. Terceiro, que vai afundar ainda mais a economia e nós já tivemos essa experiência. Quarto, que não resolve problema absolutamente nenhum na segurança social. Aliás, é, novamente, demasiada bondade da nossa parte associarmos isto à ideia de uma reforma da segurança social. Isto não é uma reforma, um corte em pensões não é uma reforma do sistema da segurança social. A segurança social é um sistema complexo, com muitas prestações, com muitos contribuintes, com muitas fontes de financiamento. Uma reforma da segurança social é um trabalho sério, de fundo, explicado. Dizer, vou cortar 600 milhões de euros sem explicar em que pensões, de que maneira, quanto, como, não é nada. E, portanto, o que Maria Luís Albuquerque fez foi lançar uma ideia para a praça pública, provavelmente, sem ter falado com ninguém antes, palpita-me, tendo em vista aquilo que foi a reação da maior parte das pessoas mais próximas do PSD, que ficaram perfeitamente estupefactas, e que, aliás, aqueles com mais experiência eleitoral do que Maria Luís Albuquerque, estão um bocadinho estupefactos. Mas como é que se arranca uma pré-campanha eleitoral, assim, cortar 600 milhões de euros nas pensões, além do mais, é péssimo para a economia. Péssimo. Porque vai... Isso, é bastante mais do... Mas sim, mas como... Oh, André, tivemos a experiência... Claro, claro, claro. ...dos cortes anteriores. Mas isso são questões como vocês... E só para termos ideia da dimensão deste corte, a totalidade dos cortes de pensões feitos durante o programa da Troika foi de 700 e qualquer coisa milhões de euros. E agora queríamos cortar 600 milhões num ano, de uma vez, para sempre. Esta é a dimensão do que estamos a falar. Isto não é um corte, não é um ajustamentozinho. Isto é um corte brutal nas pensões em pagamento. Curiosamente, se formos ver a despesa com o subsídio de desemprego desde 2009 até agora, ela aumentou precisamente 600 milhões de euros. Portanto, se o governo quer poupar 600 milhões de euros à Segurança Social, tem bom remédio. Comece, finalmente, a combater o desemprego e as suas causas. Vai equilibrar da mesma maneira a Segurança Social. Mas este governo não sabe fazer isto, só sabe cortar. E, portanto, havendo um problema de 600 milhões, é mais fácil cortar nas pensões que já estão a pagamento do que propriamente ir tentar recuperar os níveis de emprego. Porque a maior fragilidade do sistema de Segurança Social neste momento é o elevadíssimo nível de desemprego. E o que isso implica? Em termos não só de receita que não entra, como despesa adicional que sai. André, em ano de eleições, pode-se dizer que estas declarações são, no mínimo, um tiro no pé de Maria Luís Alquerque? Olha, podem até ser, mas a verdade é que elas são um facto. A Segurança Social, como está, é insustentável. E eu prefiro um político que cometa a gafo, que me diga aquilo que é verdade, do que os outros que não cometam gafos, porque são muito profissionais. Então podemos contar com este tipo de medidas por parte do... Não, depois vão obter que avançar com estas medidas. A verdade é que a Segurança Social, como está, não é sustentável. Não só por causa do desemprego, mas também por causa da questão demográfica. E também porque as pessoas, durante anos, andaram a fazer descontos para a Segurança Social que não foram utilizados na Segurança Social. Portanto, esconder isto e fingir que em cima das eleições, fingir que nada disto existe e apontar a gafo da Ministra das Finanças, portanto, para tanto tapar o sol com a peneira, não é que não é sério. Até a questão do emprego. É verdade que um dos grandes problemas da Segurança Social é o desemprego. Mas como é que se cria emprego? O Partido Socialista entende que é estimulando a procura, por exemplo, com investimento público. Ora, isso não é verdade que venha a acontecer, como nós temos visto nos últimos anos. Ou seja, o estímulo na procura, o investimento público, nos últimos anos, todos os anteriores, nos últimos 20, 30 anos, isso não deu certo. Não, André, os empresários dizem que precisam disto, o PS não inventou isto. Já falamos disso, o que é que se pode entender por procura? Qualquer empresário precisa de procura. A questão é como é que ela se consegue. É que se aumenta o investimento, melhora o investimento, se melhora a oferta, ou se se é dado dinheiro às pessoas para elas gastarem. Porque as pessoas, quando recebem dinheiro, isto tem a ver com as pensões que o Marco veio dizer, que foi o não corto das pensões permitido melhorar a economia. Que não é verdade, porque ninguém controla onde é que as pessoas vão gastar esse dinheiro. Portanto, a ideia de que as pessoas fiquem com mais dinheiro no bolso, imediatamente vão gastar e vão consumir, e isso a partir daí a economia vai crescer, não é verdade, principalmente quando estão a se fazer a base de endividamento. Mas também ainda a questão da justiça social. Faz sentido cortar-se nas pensões quando as pessoas fizeram descontos durante toda a minha vida? Mas a ministra falou, esse é um problema, mas veja bem, é verdade, esse é um problema. Mas é um problema que foi construído há muito tempo. Porque há 20 anos, isso já estava a ser feito, ninguém se preocupava. Há 20 anos as pessoas descontavam por um sistema na qual eram obrigadas a descontar, mas nunca iam receber porque o dinheiro não estava a ser bem gerido, estava a ser utilizado por outras coisas. Ou seja, dizer o facto, que é, reconhecer a realidade, que é, não há dinheiro para pagar as pensões. Não é o mesmo que dizer, eu não quero saber da justiça social e portanto eu vou vestirar as pensões. Porque aqueles que contribuíram para o sistema, ou melhor, contribuíram para a existência desse sistema e para a construção do sistema como ele está e o geriram mal, é que são os verdadeiros culpados desta situação. Reconhecer que hoje não há dinheiro não é ser o culpado da presente situação, é apontar uma solução. E nós olhamos para o Partido Socialista e o que é que ele faz? Não apresenta soluções, o Partido Socialista apresenta um programa, mas não responde a nenhuma questão difícil. Por exemplo, a assonância social... Respondeu a 5 e 9 do PSD. Qual é a questão? O problema das pensões, o da assonância social. O PS reconhece, não é sustentável. Muito bem, vamos cortar das pensões ou não? Há alternativas quais? Só apresenta alternativas que são populares. É o caso. Não, vamos aumentar o IRC e vamos criar um imposto sobre as grandes heranças. Só que isto não chega e mesmo que chegue, isto não é compatível com a política de criação de emprego. Fala em eventuais cortes nas pensões futuras. E depois, ao mesmo tempo, fala, por exemplo, da TSU. Já não vai descer a TSU para os empregadores. E quanto à TSU dos trabalhadores, também não especifica. Porque avança com ideias, mas são ideias meramente, são muito vagas. Ou seja, depois lá para a frente nós vemos como é que é. Ou seja, e António Costa, de facto, eu já disse isto aqui, é uma pessoa bastante inteligente, como disse o Marco, para os esperto. Ele tem um muito jeito, ele tem muito jeito, isto é verdade, isto é um mérito político, de dizer, avançar com medidas simpáticas, mas que ele tem o cuidado de nunca especificar, para que nunca perca a face. Por exemplo, um político mais sério poderá dizer, não, não, eu tenho o senhor de fazer um corte na TSU de tanto, e depois será sempre a vida toda, política toda, acusado de dizer, você não cumpriu, porque você disse que ia cortar 3%, só cortou 2.5%. Porquê? Porque ele foi demasiado rigoroso. Mas avançar com um valor assim muito vago, ou nem valores, uma ideia vaga, e depois o cenário macroeconómico do PS é diferente do programa nesse aspecto. E o que é que se ganha com o avançar com o cenário destes, quando a partida a Ministra sabe que o Tribunal Constitucional não deixaria passar? É verdade, mas isso é sem dúvida que é verdade, mas nós vamos nisso, e isso é o problema que nós encontramos nesta legislatura e vamos ter pela frente, que é a segurança social de um lado e o Tribunal Constitucional do outro. Nós vamos ver o que é que pesa mais, o que é que pesa mais no sentido de vai mais ao bolso das pessoas, porque uma coisa não é pelo facto que o Tribunal Constitucional dizer que é inconstitucional que o problema desaparece e a segurança social tornava-se sustentável, porque isto é quase uma forma soviética de resolver o problema, que é dizer que é ilegal ser pobre e está resolvido o problema, não é verdade. E, portanto, dizer que isso é inconstitucional não faz com que o problema se resolva. Porque, basicamente, é preciso não esquecer outra coisa, que é que eu pergunto se a insustentabilidade da segurança social não é ela por si inconstitucional também. À luz desta Constituição, mas o Tribunal Constitucional... A alternativa, Marco, é esta dualidade, Tribunal Constitucional ou cortes nas pensões? É claro que é. Eu queria só fazer quatro notas rápidas. Primeiro, o diagnóstico de que a reversão de cortes por decisão de Tribunal Constitucional ajudou à economia e às contas públicas não é meu, é do secretário de Estado do Orçamento na Assembleia. E, portanto, é deste governo, outra quem escapou a boca para a verdade. Segunda nota. O PS já pôs, neste momento, pelas minhas contas, estou a fazer agora de cabeça, qualquer coisa como 300 páginas cá fora de propostas para serem discutidas com os portugueses. O PSD e o CDS, que eu me lembro, puseram zero. O PCP diz que para a semana, talvez. O Bloco de Esquerda também já tem qualquer coisa mais substantiva cá fora. E, portanto, dizer que o PS não apresenta propostas concretas, neste momento, é não mais do que ridículo. O que não falta são propostas. Isto, ao mesmo tempo que se critica as propostas do PS por se poderem, a determinado espaço, como se são propostas que estão para discussão e são em momentos diferentes... São só propostas populares. Vão evoluindo, vão evoluindo, e, portanto, ao mesmo tempo que se critica as propostas do PS por serem incoerentes entre si, critica-se porque elas não existem. Alguém resolve esse problema lógico porque eu não consigo. Quanto a haver alternativas, há. A segurança social é um sistema que, por natureza, se eu quiser hoje provar que é insustentável, eu faço isso para qualquer país do mundo, não é para Portugal. Qualquer sistema de segurança social, eu pego, faço as contas e digo que é insustentável. A falácia lógica de que, como no futuro ela pode vir à falência, eu tenho que cortar já, porque senão no futuro vou ter que cortar, é uma falácia lógica que não funciona. Ou melhor, só funciona enquanto as pessoas não olham para a realidade e não dizem eu não aceito isto. Que é, em nome de sustentabilidade futura, ou seja, em nome de conseguir no futuro pagar os benefícios, eu vou cortar agora os benefícios. Para quê? Para não ter que cortar no futuro. Isto é antecipar um problema que não existe. A segurança social é sustentável enquanto o nível de emprego for razoável e, enquanto houver um compromisso político, lhe afetar os recursos que são necessários. Quando nós falamos em sustentabilidade da segurança social, sem querer ser muito técnica, ela tem dois tipos de receitas, uma das quais são transferências de outros impostos. E, portanto, se houver uma maioria política que quer manter a segurança social solvente, a segurança social será solvente para sempre, dependente do compromisso político. Mais, a Comissão Europeia fez sair há 15 dias, mais ou menos, um relatório que projeta até 2060 as estimativas quanto à sustentabilidade da segurança social. E Portugal não é apontado como um caso problemático. Pelo contrário, até somos daqueles que têm as reformas mais avançadas. Portanto, vamos parar com o papão de que a segurança social está falida. Esse papão já existia no tempo dos meus pais terem a minha idade, que já se dizia a mesma coisa. E, portanto, vamos parar de assustar as pessoas. Governar pelo medo, convencer pelo medo, não é boa política. Vamos parar de assustar as pessoas. A segurança social continuará solvente enquanto houver um compromisso político e uma vontade comum de uma comunidade que tem um contrato social e que o quer cumprir. Digam o que disserem as pessoas que gostam de fazer contas à segurança social de maneira a presumir que nada de novo vai acontecer, nenhuma correção vai ser feita, a economia não cresce, não entram imigrantes, o saldo não pode ser compensado, o saldo de natalidade, que efetivamente é um problema, não pode ser compensado com imigrantes, claro que não. Foi isso que aconteceu em França, foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, mas em Portugal não é possível acontecer. E, portanto, é um sistema tão delicado e projetado tão longe no tempo que se eu quiser fazer as contas de uma determinada maneira hoje para qualquer sistema do mundo, eu posso declará-lo insolvente. E a verdade é que eles ainda aí estão. E a segurança social, o problema da direita com a segurança social é que a segurança social é talvez o único equalizador que vai restante, porque as políticas públicas de educação e saúde estão completamente destroçadas e, portanto, a sua capacidade de imprimir alguma redistribuição de riqueza está hoje largamente afetada e, portanto, o último bastião que falta para impedir que isto possa acontecer é este. A prova provada é que, eu já disse isto hoje, por acaso, noutro sítio, desde 1960, com exceção do ano de 88, que a porcentagem da riqueza nacional que vai para o pagamento de salários não era tão baixa. Isto não tem a ver com o facto do PIB ter diminuído. Estamos a falar que a porcentagem que foi para salários nunca foi tão baixa desde 1960, excepto 88. Isto significa que houve dinheiro que não foi pago em salários e a minha pergunta é para onde é que ele foi, porque ele não desapareceu. Onde é que está essa porcentagem da riqueza nacional que costumava ser usada para pagar salários e que não está a ser usada. Há algum sítio, ela está. Há aqui uma transferência de riqueza monumental das classes mais baixas, mais desfavorecidas, para algum lado. Agora não vou especular para onde. O INE há de fazer as contas e apresentar os dados. Mas este dado que nós temos é irrefutável. Nunca neste país pagou tão pouco a quem trabalha. E nunca neste país quem trabalha pagou impostos tão altos. Vou só fazer um pequeno comentário. O Marco disse que é sustentável a alucina social. Será sempre sustentável se houver o compromisso político, sem dúvida nenhuma. Eu posso pôr. Não, não. A questão é o custo. Mas tivemos um sucesso, inclusive, em 2014. Eu posso dizer, agora vamos salvar a segurança social. Pomos o país todo a trabalhar para salvar a segurança social. A questão é saber se nós queremos pôr um país inteiro direcionado para um objetivo único. Isto é a política centralizadora no seu expoente máximo. Porque se nós pudermos todas as pessoas a trabalhar para a segurança social, para alimentar a segurança social, ela salva-se. Mas não é isso que tem acontecido atualmente? O que eu estou a dizer é isso. Da mesma maneira, nós podemos fazer com uma empresa que esteja falida, nós podemos dizer assim, vamos subsiderar esta empresa. E toda a gente trabalha para aquela empresa e dá dinheiro àquela empresa. O problema é que teve preciso ver que, para nós darmos dinheiro a essa empresa, ou para nós darmos o dinheiro à segurança social, nós vamos ter um custo, porque há dinheiro que deixa de estar noutro sítio, nomeadamente na economia, nas pessoas, e no crescimento económico. E isto é uma espiral. Ou seja, deixa de haver menos dinheiro na economia, porque ela está a ser toda direcionada para a segurança social, e deixa de haver menos dinheiro a ser criado. O dinheiro entra na segurança social e sai sobre a forma de prestações sociais. Marco, esse entendimento de que a economia se financia através do consumo e a pagar salários dessa forma, não é uma maneira difícil. Podemos falar esta questão, tendo havido um excedente da segurança social em 2014, o que é que o leva a crer, por uma questão ideológica ou de pessimismo, que as coisas não vão melhorar o suficiente para garantir a sustentabilidade? Não vai haver criação de emprego, a economia não vai melhorar o suficiente no futuro? Não acredito que a economia melhore dessa forma. Da forma que isto foi durante anos, este é o erro que foi cometido nos últimos 30 anos. Veio-se dizer, nós temos que ter um déficit, nós temos que ter crescimentos económicos a 3%, porque tinha que ter um déficit não por superior a 3%. Nós temos que ter agora um crescimento económico de X para sustentar, para continuar a manter a segurança social. Ou seja, nós vivemos com despesa, é esta concepção, nós vivemos com despesa, com uma despesa que dizemos, é isto que nós queremos. E portanto, nós temos obrigatoriamente de ganhar mais, nós estamos a correr ao lado da dívida. O que aconteceu em 2008? Nós tropeçámos. E a dívida continua a andar, e isto é a mesma forma. Ou seja, isto é a partir do pressuposto que vai decorrer tudo bem, nós vamos atingir estas metas, porque nós temos que as atingir. Se por acaso não as atingirmos, estamos feitos. Acontece um problema, acontece a crise do passado. Vamos continuar a falar destes temas, certamente. E é uma questão de percepção do risco e percepção de como é que as coisas podem funcionar. Sou pessimista, se calhar estou a ser, mas os anos que vimos, a experiência que tivemos, eu acho que dão razão aos pessimistas. André Barantes Amaral, Marco Capitão Ferreira, temos de mesmo ficar por aqui, que conto com a vossa presença na próxima semana.